Vamos retomar aqui o nosso estudo do livro dos espíritos. Nós estamos no terceiro livro das leis morais, capítulo número 12, Perfeição Moral, o item que nós vamos estudar hoje, é o item número 2, das paixões, a partir da questão 907. Então, nós fechamos no nosso encontro anterior, o item que trata das virtudes e dos vícios. Então, tivemos ali reflexões bastante profundas, reflexões importantes, falando para nós sobre as nossas tendências, sobre os nossos valores, a forma como nós conduzimos nossas vidas, porque é o mais importante, não é apenas absorver esse conhecimento teórico, mas é importante fazer uma autoanálise, para vermos de que forma que esse conhecimento vem sendo aplicado, se ele vem sendo aplicado, qual a profundidade dessa aplicação também, para percebemos exatamente o proveito que nós temos do aprendizado que nos é passado pelo plano espiritual, através das obras aqui da doutrina. Nós vamos agora para o item número 2, então, das paixões, lembrando que nós temos ainda o item número 3, do egoísmo, número 4, caracteres do homem de bem, e depois o número 5, que é para nós o conhecimento de si mesmo. Então, só um instantinho, voltando aqui. Dessas reflexões, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um capítulo especial tratando desses temas, principalmente desses dois últimos, caracteres do homem de bem e conhecimento de si mesmo, mas a gente vai, então, aqui aos poucos, chegando nos temas do nosso roteiro. Então, vamos lá, o item número 2, das paixões. Começando aqui, então, pelo item, pela questão 907, Kardec já pergunta, então, aos Espíritos, né? Só para a gente poder ter aqui uma pequena fundamentação, deixa eu pegar aqui rapidamente. Vou pegar aqui no dicionário, deixa eu ver aqui, se traz para nós alguma coisa. É interessante que a gente olha aqui sobre a palavra paixão, e trazem tudo quanto é tipo de significado, mas a grande maioria envolvendo, principalmente, sentimentos afetivos, né? Mas nós temos aqui, então, no site, significados.com.br Isso é, no meu caso, é que eu tenho que abrir a sala, né, Janine, no caminho a outra. Mas vamos lá. Significado de paixão. O que é paixão? Paixão é um sentimento humano intenso e profundo, marcado pelo grande interesse e atração da pessoa apaixonada por algo ou alguém. A paixão é capaz de alterar aspectos do comportamento e pensamento da pessoa, que passa a demonstrar um excesso de admiração por aquilo que lhe causa a paixão. A impulsividade, o desespero e a inquietação são outras características que costumam estar associadas ao sentimento de paixão. Todas as pessoas podem se apaixonar e, a qualquer momento, dependendo dos diversos fatores associados com os gostos, preferências e referências que cada indivíduo possui. Quando uma pessoa está apaixonada por outra, por exemplo, um dos principais sintomas é a intensa atração sexual e o desejo de estar na companhia desta. Normalmente, quando alguém está apaixonado, essa pessoa pensa constantemente no alvo de sua paixão, sente-se ansioso por estar perto dela, dele, nesse caso, que seria o alvo de sua paixão, sofre de abstinência quando estão separados e uma grande felicidade quando estão juntos. Então, aqui a gente vai generalizar, não levando em consideração apenas a relação entre pessoas, mas a relação entre atividades, entre objetos, entre locais, enfim. Temos aqui, então, objetos diversos. As pessoas também podem sentir paixão por objetos ou temas específicos. Nesses casos, é normal apresentar um excesso de entusiasmo ao falar ou lidar com algo que gosta. Em certas situações, quando a paixão é extrema por determinado assunto, o comportamento da pessoa pode beirar o fanatismo. Do ponto de vista religioso, a paixão, com letra maiúscula, é entendida como todos os tormentos sofridos por Jesus Cristo antes de ser crucificado. Assim, a paixão de Cristo é uma expressão usada pelos cristãos para representar o período de martírio que o Messias teria vivido antes de morrer. Então, a gente viu aqui uma definição bastante clara, bem interessante, mostrando para nós toda a abrangência do significado desse sentimento humano, que coloca, então, como sendo intenso e profundo, marcado por grande interesse e atração da pessoa apaixonada por algo ou alguém. Então, por exemplo, a gente pode colocar aqui no nosso cotidiano, bom dia, Andréia, essa relação nossa com esse sentimento de paixão entre pessoas, nós podemos colocar entre, por exemplo, religiões, pessoas que são apaixonadas pela sua doutrina, pela sua religião, pela sua fé, nós, por exemplo, como espíritas, somos apaixonados pela nossa doutrina. Claro que uma paixão moderada. Estudamos todos os dias, nos dedicamos a esse aprendizado, frequentamos o ambiente, gostamos de participar das atividades promovidas pela doutrina, isso mostra para nós uma paixão. Mas quantas vezes, dentro de uma família, ou um indivíduo que vai vivendo, com esse excesso de paixão, ele acaba, então, como foi colocado para nós, beirando o fanatismo. Então, nós temos religiões, inclusive, basta a gente lembrar, nos casos mais extremos, quando a gente lembra, de atentados terroristas, de violência contra outra religião. Então, isso mostra essa paixão, esse sentimento intenso e profundo, que pode, chegando ali ao excesso de entusiasmo, beirar o fanatismo, dependendo da forma como a pessoa lida com esse sentimento. Nós temos pessoas apaixonadas por, por esportes, times de futebol, por exemplo. Quantas vezes nós encontramos ali, pessoas que, que, tem comportamento agressivo, violento, para defender ali, a sua, a sua paixão, o seu sentimento por aquele time. Isso acontece o tempo todo. Vemos ali, né, os locutores, apontando para nós ali, nas imagens, de um estádio de futebol, num clássico, por exemplo, dizendo, né, essa torcida apaixonada pelo seu time. Da mesma forma, nós temos também, com relação à sua política. Pessoas que são apaixonadas pelas suas ideologias, pelas suas ideias, que podem, então, mais uma vez, uma paixão controlada, equilibrada, sensata, como também, chegar nesse excesso de entusiasmo, que passa por uma situação extrema, beirando o fanatismo. E aí, então, nós podemos estender isso, para várias e várias áreas da nossa relação. Bom dia, soldado. Então, saindo aqui agora do dicionário, né, na palavra paixão, mais uma vez aqui, o site significados.com.br, então, aqui nós encontramos essa definição. Então, quando Kardec coloca, O princípio das paixões sendo natural, é um mal em si mesmo? Resposta, não. A paixão está no excesso provocado pela vontade, pois o princípio foi dado ao homem para o bem, e as paixões podem conduzi-lo a grandes coisas. O abuso a que ele se entrega, é que causa o mal. Então, nós já vimos ali, o extremo, né, uma pessoa apaixonada, por exemplo, numa relação pessoal, numa relação afetiva com outra pessoa, esse excesso de paixão, como nós já vemos aí constantemente, beira aquele ciúme excessivo, beira a violência, beira inclusive crimes, que a pessoa comete contra o outro, ou contra si mesmo, e ou, nos dois casos. Tudo isso se dá por esse excesso, por esse impulso incontrolável que a pessoa tem. Então, a paixão, nesse caso, como é colocado para nós aqui, ela é um ingrediente divino, como todos aqueles que nós colocamos. Já em outros estudos, falando, por exemplo, quando nós tratamos do egoísmo, do orgulho, da vaidade, são também elementos da nossa personalidade, trazidas por Deus, na nossa formação, na formação da nossa personalidade. Porque, em determinados momentos da nossa existência, esses sentimentos, ou esses valores, que hoje nós chamamos de imperfeições, mas que naquele momento eram um valor, servia exatamente para o nosso desenvolvimento, naquela fase primitiva, servia, inclusive, para a nossa própria sobrevivência. Imaginemos se nós fôssemos generosos, numa época em que há o alimento escasso, naquele período primitivo. havia, então, ali, aquele egoísmo, aquela necessidade de você tomar para si, se proteger, e proteger ali, aquele que era o seu grupo mais íntimo, começando pela sua família, porque se você não tivesse esse, entre aspas, esse cuidado, nós encontraríamos, por exemplo, o extermínio daquela família. Então, ele precisava dessa manutenção. E aí, então, esse egoísmo, beirava ali aquele sentimento selvagem, aquele sentimento agressivo. O orgulho, por exemplo, é a grande motivação que nós temos para tentar fazer algo melhor. Eu sinto orgulho de fazer parte desse trabalho, sinto orgulho de ter o grupo que nós temos. Então, nós vemos que o orgulho também é um sentimento bastante positivo, que nos motiva a outras, a realizações maiores, a realizações melhores. Porém, se esse orgulho acaba ultrapassando o limite do bom senso, eu já começo, então, a imaginar que eu sou melhor do que o outro, que eu sou mais especial, que as minhas posses são melhores. E aí, então, o orgulho, o egoísmo e a vaidade começam, então, a caminhar paralelamente de mãos juntas. A vaidade é a mesma coisa. O indivíduo que não tem vaidade, ele não tem, por exemplo, nessa fase em que nós nos encontramos, ele não tem nem aquele sentimento de valorizar a autoimagem. Mas aí, então, a vaidade excessiva vai fazendo com que o indivíduo observe apenas as suas aparências sem transformar ali a sua realidade íntima. Então, assim como o orgulho, como a vaidade, como o egoísmo e tantos outros sentimentos e valores que nós temos, as paixões também fazem parte desses princípios naturais. E com o passar do tempo, a tendência é sempre nós trabalharmos para o domínio, para o controle desses sentimentos. Tudo colocou, né, da paixão excessiva vem o ciúme desvairado, né, e todas as consequências que são naturais de uma relação, né, onde existe ali essa paixão desequilibrada. O soldado colocou, né, o que faz a pessoa errar em outros, entrar em outros erros, né, são os excessos, né, que é exatamente ali aquela paixão excessiva. Aqui então, vamos aqui para as reflexões junto com Colmira Mês, ele traz para nós aqui um artigo intitulado Paixões. Artigo não, né, um texto, né, intitulado Paixões. As paixões em si constituem força poderosa que podem levar o homem a grandes realizações. É bom que se saiba do valor dos princípios das paixões, que não deixam de ser força a ativar o amor e a caridade, o bem em todos os ângulos da vida. O que se acrescenta nelas de exagero é que as coloca como sentimentos inferiores, tornando o homem malfeitor. A doutrina dos espíritos nos leva a compreender todas as forças que podem cercar a personalidade, dando meios às almas para compreender como usar todas essas possibilidades benfeitoras que o bem sempre conduz. Aqui, né, só para a gente lembrar, essa colocação é bem interessante porque ela endossa aquilo que a gente fala sempre nos nossos estudos, né, que a nossa evolução ela se dará por aqueles três processos. Primeiro, você tem que entender exatamente quais são as virtudes, quais são as imperfeições. No segundo passo, você identificar em si mesmo quais são as virtudes e as imperfeições que se destacam, aquelas que precisam de melhoria e tudo mais. e a terceira parte é a parte mais prática, onde nós vamos, então, promover as transformações necessárias para conter as imperfeições que acabam trazendo algum prejuízo ou então valorizando as virtudes que fazem com que nós nos elevemos espiritualmente. Por isso, ele coloca exatamente isso, reforçando, olha só, a doutrina dos espíritos nos leva a compreender todas as forças que podem cercar a personalidade, que é exatamente esse estudo, esse conhecimento e também esse autoconhecimento e assim depois a reforma íntima. Conhecimento, autoconhecimento e reforma íntima. Então, agora a gente consegue nesses três passos estruturar muito bem esse processo evolutivo que nós estamos vivendo. E a doutrina nos traz essa possibilidade, porque nós vamos, então, refletindo a partir dos ensinamentos que os espíritos trazem para nós, que Kardec muito bem organizou, para falar para nós sobre as leis morais, sobre a nossa natureza, de que forma que nós nos desenvolvemos. Claro que isso aqui tudo é algo muito simplista. Eu tenho feito estudos particulares meus sobre antropologia. Eu gosto muito desse tema, é algo que me chama muito a atenção, para conhecer a natureza humana, para conhecer todos os processos que fizeram com que a humanidade, o indivíduo, o homem, se desenvolvesse e tudo mais. Mas estudar apenas a antropologia não é o suficiente, porque nós vamos estudar as etapas separadas, então nós vamos falar, por exemplo, das sociedades primitivas, inclusive no nosso último domingo, estudando na apostila História do Espiritismo, que o CELD elaborou e cedeu para o nosso estudo aos domingos, nós falamos então sobre os hindus, o Flávio fez esse estudo, e nessa semana passada, agora no domingo, eu fiz um estudo sobre os egípcios, falando sobre o povo egípcio, sobre o desenvolvimento de suas crenças e tudo mais. Então, antropologicamente, isso é perfeito. Vamos estudar agora no próximo domingo sobre o povo judeu, sobre o judaísmo, depois então virão outros povos, então tudo isso nós vamos estudando, as várias épocas, a cultura de cada povo, como as pessoas, como esses grupos foram conduzidos ou mesmo forçados a se desenvolverem, até aí tudo bem. Só que existe algo, uma ciência, que ainda não se desenvolveu, pelo menos de uma forma organizada aqui na nossa sociedade terrena. Que em vez de nós falarmos sobre filosofia, falarmos sobre sociologia, sobre antropologia, vai chegar o dia em que nós vamos falar sobre espiritologia. É um nome estranho, é um neologismo, uma palavra que não existe ainda no nosso dicionário, pelo menos eu não fiz essa consulta, mas eu não vejo isso como algo, como uma ciência que estuda o espírito. Mas se nós pensarmos na doutrina dos espíritos, com todos os ensinamentos que ela traz para nós, falando sobre o aspecto científico, falarmos sobre o aspecto filosófico, sobre o aspecto moral, ciência, filosofia e religião, nós temos então ali essa espiritologia, essa ciência do espírito, mostrando para nós todos esses aspectos, como foi colocado por Miramês aqui, nos leva a compreender todas as forças que podem cercar a personalidade. Então essa nova ciência espiritologia, ela está sustentada por tudo aquilo que a doutrina espírita passa para nós, porque o espírito é o objeto de estudo. E mostra para nós a sua jornada evolutiva, mostra as suas potencialidades, mostra ali os elementos que compõem a sua personalidade. A perispiritologia ela é mais material, né Dudu? Então a perispiritologia, nós podemos colocar que seria o estudo do perispírito como um elemento, assim como nós podemos estudar, falar sobre citologia, um estudo específico sobre as células. Então temos várias ciências, mas a espiritologia que é estudar a essência do princípio inteligente do universo, é algo que a doutrina espírita apresenta para nós, não com essa ideia específica de estudar o espírito, mas de trazer para nós um esclarecimento sobre a nossa natureza. Então nós podemos dizer assim que se a doutrina espírita é a nossa, é o nosso curso superior de entendimento sobre o espírito, a espiritologia chegaria ali nas pós-graduações, né, com o mestrado, um doutorado, que seria ali o aprofundamento desse estudo. Então é bem interessante essa colocação que ele trouxe para nós aqui, porque mostra que nós estamos no caminho certo, estudando exatamente todos esses elementos, buscando esse conhecimento sobre tudo aquilo que diz respeito ao espírito, depois nós voltamos para nós mesmos, fazendo então ali, aplicando esse conhecimento no nosso autoconhecimento, e depois então nós vamos para a transformação propriamente dita. E aí então ele coloca, né, que a doutrina espírita nos dá meios para compreender como usar todas essas possibilidades benfeitoras que o bem sempre conduz. Bacana pensar dessa forma, né, a gente vê como todas as possibilidades que a doutrina espírita nos proporciona no nosso desenvolvimento. E nós podemos fazer uma autoanálise, analisarmos a nós mesmos, podemos analisar a sociedade onde nós vivemos, o planeta onde nós vivemos, e também o mundo espiritual que acaba sendo ali o, trazendo para nós ali um reflexo daquilo que nós vivemos aqui no mundo físico. O soldado colocou a doutrina espírita precisa de um pré-conhecimento para ser reconhecida, e se aplica a poucos no Brasil, né. Esse pré-conhecimento, soldado, a gente pode dizer assim, né, como eu coloquei para vocês ontem numa expressão que costuma ser bastante utilizada, é, ninguém dorme cristão e acorda espírita. Então, na verdade, mesmo que nós tenhamos professado outras crenças no passado, lembrando que a doutrina espírita tem aí 163 anos de existência a partir da publicação do livro dos espíritos, né. Então, o que nós vemos é entender que tivemos crenças no passado, mas que para nós, para muitos de nós, outras ideias começavam a despertar. então, aquelas ideias dogmáticas que no passado eram presentes e das quais nós fazíamos parte, a parte mais importante é que essas ideias dogmáticas, elas foram então sendo misturadas com algo que nós buscávamos, como complemento dessas ideias, dessas informações. Então, por exemplo, eu vivi uma crença dogmática, mas a ideia da reencarnação era algo para mim que me provocava. Me perguntar, por exemplo, será que a vida no mundo espiritual é exatamente aquela ideia dogmática que me passaram durante tanto tempo? Será que um indivíduo imperfeito, assim que ele acaba a sua existência, ele vai para o inferno por toda a eternidade? E aí, então, quando nós começamos a questionar esses dogmas no passado, já começam a florar em nós princípios que nos trazem exatamente onde nós estamos aqui agora, estudando de uma forma organizada, de uma forma mais profunda, esses princípios da espiritologia. Então, não é de uma hora para outra que nós quebramos ali as nossas crenças, as nossas paixões, para simplesmente mudarmos de uma hora para outra buscando outra coisa. Essa mudança acontece gradual, existe um processo longo, para muitos de nós, esse é o primeiro contato que nós temos com a doutrina espírita, mas esses princípios no passado já começavam a fazer sombra sobre aquelas ideias dogmáticas que nós alimentávamos anteriormente. Para outros, tiveram contato com a doutrina espírita primitiva, entre aspas, essa ideia primitiva que seria na época de Kardec, quando ele trouxe ali os princípios da doutrina espírita e agora reencarnaram. A própria história, por exemplo, de Dr. Bezerra de Menezes, ele conta isso na sua história, que ele teve contato com o livro dos espíritos e aí então tudo aquilo que ele leu foi para ele ali, não foi uma revelação, mas foi uma afirmação daquilo que ele já acreditava e aí depois ele se converteu em espírito e acabou depois sendo ali rechaçado pela família que era católica fervorosa e tudo mais. Então assim, para nós, ajudamos naquela parte fundamental, tivemos contato com aquele espiritismo primitivo e hoje nós estamos então dando esse desenvolvimento. Mas para a grande maioria de nós, nós estamos aqui apenas reafirmando, todas são boas, todas, a gente não fala qual é melhor, qual é pior, mas o que a gente fala é sobre a parte filosófica, essa parte filosófica é importante, porque essa parte filosófica nos leva ao uso da razão e o uso da razão faz com que nós excluamos a parte fantasiosa, a parte mística, crenças não racionais, mas todas as escolas do espírito, que são como eu gosto de chamar as religiões, tem esse objetivo de educar os espíritos a partir do seu, da sua base, dos seus princípios. Aí então depois quando nós vamos atingindo um determinado grau de conhecimento, de entendimento, a nossa busca pode ser estendida para outros caminhos, que é o que aconteceu com todos nós aqui, estamos ali muitos envolvidos com outras filosofias com as quais você tem simpatia, mas informações que não são, não estão presentes, então nós vamos buscar em outras escolas. E eu sempre falo também que não existe aquela ideia de o espiritismo puro. Eu, por exemplo, analisando o meu caminho pessoal para eu chegar na doutrina espírita hoje, eu passei por várias escolas, eu fui católico, estudei em escola católica, fui evangélico, fui metodista, estudei sobre esoterismo para poder chegar até aqui e todo esse conhecimento que eu tive no passado não são aqueles livros que eu vou jogar numa fogueira porque eu já encontrei então as obras da codificação. Pelo contrário, na minha biblioteca todos os ensinamentos que eu tive naquela época estão hoje. A diferença é que eu começo a pegar aquilo que vai então sendo condizente com as minhas buscas, com as minhas pesquisas. Aquele que abre mão de tudo aquilo que aprendeu no passado para simplesmente se tornar hoje uma pessoa tentando ser um espírito puro, um espiritismo puro, ele acaba jogando fora aprendizados extremamente valiosos porque cada etapa da vida, cada experiência traz um aprendizado. Angelina colocou em cima qual a utilidade para nós espíritas, né? Todo conhecimento para nós é válido, Angelina. Então se é, por exemplo, na parte científica, onde nós vamos entrar assim, lembrando que as ciências humanas também são importantes, nós vamos estudar, por exemplo, sobre a história da evolução da humanidade, a história da evolução dos indivíduos, a história da evolução das crenças, da filosofia. Nós vamos entender, por exemplo, sobre essa parte moral, de que forma que nós vamos então trabalhando esses valores em nós, como nós éramos no passado, como nós somos no presente. Então, o que a doutrina espírita traz para nós é esse exercício constante de pesquisa, de análise, e não simplesmente de acreditar. Nós somos provocados, nós somos instigados constantemente a sempre questionar as coisas, a buscar essas novas, a aprofundar mais o nosso conhecimento. Então, por isso que a doutrina espírita fala para nós, você tem que estudar. As demais crenças também fazem os seus estudos, sem sempre, não apenas enriquecer mais, mas fortalecer as convicções. E cada religião proporciona também aos seus seguidores, aos seus adeptos, a oportunidade de estudos, mas ofereceria o material que diz respeito às suas bases filosóficas. Deixa eu ver aqui, o soldado colocou que é simpatizante do espiritismo, é o bom caminho, né? Então, quer dizer, ser simpatizante, ser seguidor, ser adepto, fervoroso, cada um ali tem o seu momento. Lembrando sempre, né, que com a Kardec mesmo, na época em que a sociedade foi fundada, nós veremos isso na revista Espírita, oportunamente, na publicação dos seus artigos, ele falava que nos grupos de médiums, havia então ali católicos espíritas, muçulmanos espíritas, como assim católicos espíritas? Aí ele explica no artigo, ele falou assim, a doutrina espírita não tem a pretensão de mudar ou violar a crença de ninguém. O que a doutrina espírita traz para nós é o conhecimento do mundo espiritual. Se esse conhecimento para você é bom, e você consegue conciliar com as suas crenças, siga em frente. Então, por isso, a gente entra agora naquelas questões mais práticas, né, muitas vezes as pessoas pensam assim, olha, eu sou espírita num caso na igreja. Nós já recebemos, né, nós do espiritismo.net, no nosso trabalho de perguntas e respostas, né, então, pessoas dizem assim, olha, eu sou católico, mas a minha esposa é espírita. Ou melhor, né, eu sou, eu sou espírita e a minha esposa é católica e ela quer casar na igreja. Eu posso fazer isso? Como se fosse necessário pedir permissão para você fazer o que você tem vontade. O espírita pode casar na igreja? Casa, você faz o que você quiser. Você quer batizar seu filho, você batiza. Quer casar na igreja, você casa. Qual o problema? Porque a doutrina espírita não tem essa preocupação. Você não pode ser espírita se você for outra coisa. Onde está escrito isso? É você que vai selecionar aquilo que te faz bem. Por isso que eu coloco para vocês, que se você pensa que você é um espírita puro, você é puro no sentido de pureza doutrinária, não de pureza moral, né? Se você acha que você é um espírita puro, você perde a oportunidade de conhecer uma diversidade enorme daquilo que acontece no nosso mundo. Porque conforme traz para nós aquele pensamento, se eu não me engano, é um pensamento do Oriente Médio, né? Que ele diz assim que a verdade, Deus colocou a verdade num espelho. E esse espelho quebrou e os pedaços se espalharam pelo mundo todo. Então quando você encontra um pedaço da verdade, não tem a pretensão de imaginar que você está com a verdade absoluta. Você tem aquele pedaço. Se você juntar com outro pedaço, outro pedaço, você vai montando, então, aquele grande mosaico da verdade. Então tudo tem que ser no seu devido tempo. A gente não pode imaginar que toda a revelação chegou para nós, nesse momento da nossa existência. Nós não somos capazes ainda de absorver essa verdade. Por isso que essa verdade, utilizando esse conto que fala sobre esse espelho da verdade, mesmo esse espelho do qual nós temos ali a posse, nós deformamos a sua essência. Então, a doutrina espírita tem uma característica para cada um. Mesmo que nós tenhamos ali os livros que vão nos orientar, mesmo que nós tenhamos ali aquela base doutrinária, mesmo que nós leiamos o mesmo texto, cada um vai interpretar de um jeito diferente. Isso significa que a nossa visão ainda é muito limitada. Cada um de acordo com a sua cultura, de acordo com o seu gravo intelectual, de acordo com suas crenças, cada um vai fazer a interpretação de acordo com aquilo que possui, os recursos que ele possui nesse momento. E conforme nós formos evoluindo, aí então nós entramos naquela pirâmide, porque nós vamos chegando no cume da pirâmide, significa que todos nós então vamos tendo o mesmo entendimento sobre essa verdade. Mas enquanto isso, nós estamos na base, cada um numa posição diferente, cada um de um lado diferente, tentando ali encontrar aquilo que satisfaz as suas necessidades. Andréia colocou em cima, eu acho esse caminhar super importante para podermos analisar melhor o que cada um diz, escolhermos com consciência e determinismo. É o estudo que vai proporcionar esse conhecimento para nós. deixa eu ver mais aqui, só colocou academia espiritual, musculação moral, e é mesmo, inclusive Andréia Luiz, nós temos aqui, já lemos sobre isso também, que ele fala sobre, sobre, deixa eu lembrar aqui, eu acho que é alguma coisa assim, a Olimpíada do Espírito, enquanto nós valorizamos os mais fortes, os mais rápidos, e aqueles que saltam mais alto, para o Espírito a Olimpíada é outra, o exercício é diferente. a Eve colocou, eu me casei na igreja católica, meu marido era católico, mas um amigo não foi ao casamento, por ser espírita, é o que a gente está estudando exatamente agora, a paixão, a paixão, quando ela acaba se tornando muito exacerbada, muito intensa, ela cega as pessoas, por causa de uma questão pessoal, de uma crença pessoal, acabou fazendo essa desfeita, com vocês, que são amigos, que gostariam que ele fosse presente, não, não, eu não posso porque eu sou isso, que é a mesma coisa que acontece, você convida alguém que é, ou é católico, ou é evangélico, e tem ali uma interpretação da sua religião, você fala assim, poxa, vamos lá comigo no centro, para a gente assistir uma palestra, não, não, não posso, porque, e começam as desculpas, mas por que, qual a diferença faz, que diferença faz? Então, essa mentalidade aberta, compreender essa diversidade, compreender ali que o que importa, é a essência, e eu sempre falo para vocês, que enquanto nós nos preocupamos com as diferenças entre as religiões, nós deveríamos buscar aquilo que existe de semelhança entre elas, a sua religião oferece para você o caminho para você ser uma pessoa do bem? Sim, a minha também, poxa, então vamos conversar, agora eu penso assim, a sua religião fala disso? Não, não fala, então não serve para a gente conversar, então invente a gente se aproximar pelas semelhanças, a gente se afasta pelas diferenças, isso mostra exatamente essa limitação nossa, do orgulho, do egoísmo, das paixões, Gerino colocou na questão de compreender o livre-arbítrio, também é fundamental, sabemos exatamente quando ir, como ir, como fazer as coisas, né, tic tac, bom dia. Então vamos lá, continuando aqui com Miramês, mais uma vez vou ler o parágrafo que nós vimos aqui agora, para vocês verem como o simples parágrafo de Miramês, olha quantas reflexões nós conseguimos tirar. Pois é, eu costumo dizer, soldado, que nós podemos imaginar que Deus se encontra no topo de uma montanha e cada um de nós que se encontra espalhados na base, se encontra espalhado na base, vai procurar uma trilha melhor para chegar lá em cima. Outros fazem ali um contorno maior, outros gostam de se arriscar mais por aquelas paredes mais íngremes, né, outros estão muito mais equipados, outros se aventuram ali e acabam subindo com displicência e de repente sai rolando para baixo com as pedras porque escolheu o caminho errado, mas o importante é que todo mundo quer chegar no topo. E aí então que vem a grande questão, quanto mais preparados nós estivermos, melhor. Eu estou na primeira questão ainda, 907, o André, e eu estou lendo aqui o texto de Miramês, estou no segundo parágrafo dele. Então ele diz assim para nós, vamos lá. A doutrina dos espíritos nos leva a compreender todas as forças que podem cercar a personalidade, dando meios às almas para compreender como usar todas essas possibilidades benfeitoras que o bem sempre conduz. Olha só que frase bonita essa. Gostei desse texto, viu? Eu leio com vocês aqui, eu não leio antes, né? Por isso que às vezes tem palavras que eu não conheço aqui que acaba travando um pouco aqui o nosso raciocínio. Mas olha que coisa bacana, que coisa bonita de ver isso, de ver a importância que a doutrina espírita tem para todos nós. Fazer com que nós ampliemos o nosso conhecimento e que depois nós compreendamos como usar esse conhecimento com esse objetivo de atender as possibilidades benfeitoras. A paixão, diz aqui o texto, está no excesso que a vontade delibera. O mundo e as criaturas precisam muito de esclarecimento e principalmente dos ensinamentos do Evangelho, compreendendo que por ele se educarão melhor todos os seus sentidos. Quando fala para nós aqui o esclarecimento e principalmente os ensinamentos do Evangelho, vai ao encontro daquela passagem do Espírito Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Só que as nossas paixões fazem o contrário, né? Instruí-vos, eis o primeiro. Amai-vos, eis o segundo. Só que enquanto a gente vai ampliando o nosso conhecimento, a gente vai se distanciando cada vez mais. Exatamente porque como eu disse para vocês, naquela ideia do da aproximação das crenças, conforme a gente vai aprofundando o nosso conhecimento, nós vamos também destacando as diferenças de cada escola. Porque a doutrina espírita trabalha com mediunidade, porque os católicos e evangélicos têm ali os seus dogmas, porque o outro tem ali os seus rituais, porque o outro tem ali as suas restrições, e a gente se distancia. Se nós colocarmos o primeiro mandamento na frente, amai-vos, esse amor será então ali universal, independente das crenças de cada um, independente dessas pequenas diferenças que não causam nenhum impacto. Não são diferenças destrutivas. Seria mais ou menos como se o indivíduo que fizesse um curso de direito, tivesse antipatia por aquele que faz o curso de medicina. Não, porque o meu curso é melhor do que o seu. Como assim o seu curso é melhor do que o meu? Não, porque o meu tem esse capítulo, porque eu estudo tal coisa. Ah, mas eu estudo outra coisa e outra coisa também. Mas ninguém pensa na função que cada profissão tem no benefício da sociedade. Percebem como esse raciocínio acaba mostrando para nós como as coisas ficam claras quando a gente valoriza muito a diferença e não percebe as semelhanças? Que foi essa a principal instrução, o amor entre todos. E até no Evangelho nós temos aquele ensinamento que diz, que Jesus diz para nós, vocês serão conhecidos por muito se amarem. Será que nós estamos nos conhecendo por esse amor? Angelina colocou, né, a paixão passa, o amor se alimenta a cada dia, né. O paixão é essa força motivadora, e depois que nós conseguimos, então, nos equilibrar nesse sentimento de paixão, o amor começa a se desenvolver. diz aqui para nós ainda, vamos lá. O princípio das paixões que foi colocado no homem como origem desse sentimento, o foi para impulsionar o bem pela força do amor. Entretanto, isso foi mal compreendido pela ignorância e o uso ultrapassa o que não deveria. Então, olha só, né, o princípio das paixões foi colocado como origem desse sentimento, foi para impulsionar o bem. Então, a paixão dá para nós aquela vontade de fazer mais, aquela vontade de aprofundar o conhecimento, né, só que aí, então, quando ele ultrapassa o limite, ele se torna destrutivo. É bom que observemos com mais profundidade que as paixões se desenvolveram exageradamente em todos os setores da atividade humana. As religiões fizeram-se instrumentos das paixões para adorar a Deus por variadas formas, capazes de fazer o ser humano esquecer o próprio Criador. Jesus, sabendo disso, disse com presteza dessa maneira registrada por João no capítulo 4, versículo 21. Disse-lhe Jesus, Mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem nesse monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Então, quer dizer, a hora vem que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai, porque na verdade essa adoração a Deus acabou ficando em segundo plano, porque os dogmas são mais importantes. E Jesus não trouxe o ensinamento para nós amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo? E vai ao encontro do que também o Espírito e a verdade trouxe para nós. Amar-vos eis o primeiro mandamento, instruir-vos eis o segundo. Então nós vemos que o amor é o princípio de tudo. E é esse amor que vai fazer com que todos se aproximem, se unam, se apoiem. Mas aí então a paixão fez com que o nosso intelecto tomasse conta da nossa razão, tomasse conta das nossas ações. E não esse sentimento puro que é o que deveria nos motivar. E ele continua. O mestre cortou pela raiz a paixão dos incompreendidos pedindo para adorar a Deus em espírito e idade orando secretamente na intimidade do coração. As imagens de escultura os deuses forjados pelos homens e os lugares sagrados desapareceram com Jesus porque ele nos mostra que o Supremo Senhor se encontra dentro da consciência de cada um. Se começas a apaixonar-te pelo bem medita no amor verdadeiro. Se te apaixonares pela caridade consulta o bom senso. Se te apaixonas pelo trabalho busca razão para equilíbrio de tuas forças. Não deixes que as paixões atinjam a inferioridade para que não respondas por seres envolvidos por elas. criando para teus caminhos dificuldades maiores. Lembra-te de que as paixões podem levar-te a grandes realizações se elas forem disciplinadas pelo conhecimento em Cristo. Aprende a ter conduta reta pois a vida é reta em todos os ângulos. Confia na natureza que ela evidencia corresponder a essa confiança a cada momento. A paixão em si não complica a nossa vida. Ela nos faz mal no campo do excesso. Apaixonemos-nos pela alegria mas não nos deixemos tomar pelo escândalo. A vida é harmonia e fé. Vivendo nas linhas do Cristo teremos uma tranquilidade imperturbável no coração e na consciência. Observem essa situação agora usando essa última essa última oração trazida pelo Niramês. Vivendo nas linhas do Cristo teremos uma tranquilidade imperturbável no coração e na consciência. Vamos aplicar essa oração final essa frase aqui nesse momento do carnaval. Alguém consegue ou pelo menos assim imaginar algum de nós aqui consegue imaginar como é viver pular o carnaval sair nessas festas que estão sendo divulgadas organizadas vivendo nas linhas do Cristo com tranquilidade imperturbável no coração e na consciência. E aí então a gente começa a lembrar quais são exatamente os estímulos que acabam se destacando nessa época do carnaval. A sexualidade o uso de substâncias uma euforia que toma conta das pessoas como nós podemos então eu sou apaixonado pelo carnaval eis então aí o grande problema porque se você acaba se excedendo nas suas celebrações nas suas comemorações nas suas brincadeiras certamente você pode criar situações problemáticas para si mesmo no campo moral principalmente então esse é um momento bastante interessante tanto de carnaval como de época de eleições e também épocas de final de campeonato já que nós citamos também a paixão pelo futebol nós vemos aqui então que essa ideia de vivermos nas linhas do Cristo acaba ficando em segundo plano vamos em frente então aqui próxima questão André lembrou aqui nas fronteiras da loucura nos mostra claramente todos esses sentimentos então está aí uma recomendação do André que é bem interessante também 908 como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más então como é que a gente pode dizer que o meu trabalho está me fazendo bem ou me fazendo mal ou fazendo bem ou fazendo mal para alguém como é que a gente pode saber exatamente o ponto de equilíbrio desse sentimento de paixão diz aqui para nós os espíritos dizem aqui as paixões são como um cavalo que é útil quando governado e perigoso quando governa reconheceis pois reconhecei pois que uma paixão se torna perniciosa no momento em que a deixais de governar e quando resulta num prejuízo qualquer para vós ou para o outro comentário de Kardec vamos lá as paixões são alavancadas as paixões são alavancas que decuplicam ou seja multiplicam por 10 as forças do homem olha só interessante as paixões são alavancas que tornam aqui as forças do homem 10 vezes mais poderosas e o ajudam a cumprir os designios da providência mas se em vez de as dirigir o homem se deixa dirigir por elas cai no excesso e a própria força em que em suas mãos poderia fazer o bem recai sobre ele e o esmaga todas as paixões tem seu princípio num sentimento ou numa necessidade da natureza o princípio das paixões não é portanto um mal pois repousa sobre uma das condições providenciais da nossa existência a paixão propriamente dita é o exagero de uma necessidade ou de um sentimento está no excesso e não na causa e esse excesso se torna mal quando tem por consequência algum mal toda paixão que aproxima o homem da natureza animal distancia-o da natureza espiritual todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal anuncia o predomínio do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição então bem bacana aqui esse texto de Miramês deixa eu ver aqui o soldado lembrou que as paixões são como vitaminas exatamente como aquele aqueles isotônicos que você toma e dá aquela levantada na nossa atividade muscular na nossa atividade intelectual pelas substâncias que ela tem então não é diferente disso também Angelina colocou eu ouvi dizer que o fogo que queima mas apaga rápido e de fato é assim porque é uma potência muito grande mas ele acaba depois assim ele é um motivador é aquela mola propulsora rachimbundia mas depois ele precisa então dar sequência que é exatamente ele no equilíbrio na motivação no texto de Miramês capítulo número aqui na questão 908 o limite das paixões vamos lá todas as paixões tem limites traçados pelo bom entendimento evangélico esse bom entendimento evangélico a gente lembra que trata aqui não de uma questão religiosa mas de um ensinamento moral trazido naqueles textos então no bom entendimento daqueles ensinamentos morais a gente lembra aquela frase atribuída a Gandhi que ele diz assim que se todos os ensinamentos do Cristo fossem perdidos e ficassem apenas o sermão da montanha tudo já estaria bem explicado então é nesse sentido que a gente entende são esses ensinamentos morais esse entendimento evangélico esse entendimento dos ensinamentos contidos no evangelho dos ensinamentos morais lembremos sempre disso então todas as paixões tem limites traçados pelo bom entendimento evangélico quando elas passam desses limites passam a sofrer influência do mal desnorteando a vida pelo clima de inferioridade um veículo sendo dirigido por pessoa capacitada para tal percorrerá seus caminhos com segurança mas se lhe falta direção ele se desvia dos caminhos e pode cair nos precipícios as paixões não podem dirigir a alma mas a alma é que deve discipliná-las para que elas sejam úteis nos seus principais objetivos da vida uma paixão se torna perigosa para quem a sustenta quando ela passa a dominar a vontade de quem a tem e ela pode crescer muito se não cuidarmos de orientá-la nos seus impulsos e aqui a gente vê por exemplo falando aqui mais uma vez sobre essa falta de controle das paixões ultrapassar os limites e trazer consequências negativas nós temos a história cheia dessas situações eis o grande problema porque se você não tem essa consciência dos limites do sentimento que você tem por algo ou por alguém você acaba então causando a destruição e nós tivemos guerras causadas pela destruição a segunda guerra está aí nós tivemos ali fanáticos do nazismo que provocaram aquela desgraceira toda nós temos ali as tragédias provocadas por ideias também nacionalistas com perseguições na atualidade que nós tivemos grupos fanáticos grupos terroristas que provocaram tamanha destruição na vida das pessoas na história das pessoas no psiquismo das pessoas nós temos aí lamentavelmente em jogos por exemplo de esportes em que você tem torcidas organizadas ou torcedores fanáticos pelo seu time não se preocupando com a vida do outro com a agressão dele todo esse comportamento religiosamente na parte religiosa também da mesma forma nós temos ali também perseguições ataques se não ataques agressivos ataques verbais ataques ataques morais tudo isso como consequência da paixão porque uma pessoa sensata que lida com o equilíbrio ele vai pensar mas por que eu vou agredir alguém que eu não conheço pelo fato dele ter um time de futebol diferente do meu por que eu vou agredir aquela pessoa pela forma como ela se veste pelas crenças que ela possui pelas práticas que ela tem e aí então nós começamos a perceber que lendo na teoria sobre o limite das paixões e ao ultrapassar esses limites nós entramos então nessa fase desequilibrada dos nossos impulsos na prática basta a gente abrir a janela de nossas casas que nós veremos várias e várias situações assim ligamos os nossos televisores e vemos indivíduos apaixonados pelo seu idealismo político e aí então o ataca um outro o outro ataca um e fica naquela naquele desequilíbrio sem fim cada um defendendo a sua verdade em nome de uma paixão sem o bom senso percebendo assim não importa quem perde o que importa é que eu ganho ou se eu perco sem a fogueira de vaidades essa fogueira de vaidades lamentavelmente é fruto das paixões bom dia Luiz continuando para nós vamos lá que dizer de um ponto de um potro furioso sem o bridão de uma criança com o seu devido animal mas sem o carroceiro de crianças em um lar sem os pais de armas perigosas nas mãos dos ignorantes assim as paixões que brotam nos sentimentos dos menos avisados elas os podem destruir bem como fazer nascer guerras fraticidas no meio dos povos tudo na vida tem limites a serem observados os cuidados são necessários em todos os trabalhos até mesmo na disciplina para que se tenham luzes surgindo o entendimento as paixões tem seu princípio como já falamos nos sentimentos o alerta vem do saber que o bom senso ativa nas criaturas para que tenham cuidado em usar sem abusar de suas forças as armas modernas que os homens fazem podem destruir a própria casa terrena se os cuidados não forem observados com sabedoria no entanto essa força poderosa retirada da natureza é capaz de fazer feliz muita gente podemos comparar uma moderna bomba de hidrogênio ou atômica com as paixões com as paixões o coração pode ser o paiol desses instrumentos de morte quando a incapacidade da alma não dominar as paixões inferiores não obstante sabendo usar seus limites de ações elas criam ambiente de luz para a luz da alma o evangelho de Jesus constitui uma dessas forças poderosas que constrói e edifica quando ele for pregado a todas as nações e a todas as criaturas virá o fim de todo o mal assentando-se na terra o verdadeiro paraíso de alegria e de amor vamos observar em Mateus capítulo 24 versículo 14 e será pregado este evangelho no reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações então virá o fim as paixões desenleadas desaparecerão dentre os homens dando lugar a harmonia da vida pela qual será construído o paraíso perdido agora achado para a felicidade de todos os povos as guerras perderão seu sentido e somente a paz reinará no mundo e nos corações a paixão propriamente dita é um excesso de forças de que se necessita para viver e nela se imprime o desregramento que destrói as possibilidades de crescimento para a vida espiritual no mundo espiritual interior continuam em desequilíbrio as almas inferior aqui no caso continuam em desequilíbrio as almas que não disciplinaram seus sentimentos e as paixões nesse mundo em que se encontram são por vezes piores por faltar o dreno do corpo físico olha que interessante vamos falar sobre isso daqui a pouco no entanto grandes almas se encontram empenhadas em ajudar esses irmãos ainda presos a essas forças inferiores e que no amanhã deverão ser livres então a gente viu aqui quando ele fala sobre o dreno do corpo físico nós estamos estudando no livro Causa e Efeito de André Luiz vendo toda aquela descrição dessa faixa vibratória no plano espiritual onde espíritos perversos espíritos obsessores que perseguem violentamente as suas vítimas entre aspas então nós vemos ali que essas paixões as paixões pelos sentimentos frustrados as paixões pelas posses perdidas as paixões pela posição que lhe foi tirada então tudo isso faz com que no mundo espiritual esses espíritos continuem alimentando ainda esse sentimento e dessa forma altamente destrutiva porque o dreno do corpo físico que limita as nossas ações e já vimos sobre isso também o efeito do corpo físico faz com que nós fiquemos restritos a leis muito mais contundentes que se liga a matéria então nós temos limites de ações nós temos limites de manifestação porque o corpo físico nos traz esse limite agora no mundo espiritual não o pensamento é livre e eis então que esses espíritos atraídos pela força de atração da lei de causa e efeito atraídos por essa força magnética faz com que eles então se aproximem e se juntem alimentando essas paixões inferiores e esses espíritos só conseguirão sair dessa região desfazer é dissipar essa conexão quando eles então mudarem os próprios sentimentos e isso é bastante interessante e importante também porque traz pra nós uma explicação sobre a concentração daqueles espíritos milhares de espíritos numa mesma região vivendo todo aquele sofrimento nós vimos naquele naquele furacão que passou lá que foi descrito por André Luiz levando ali espíritos juntos nós vimos aqueles abismos onde espíritos ficam presos lá embaixo aquelas gangues que ficam perseguindo um perseguindo o outro quando esses espíritos então conseguirão sair desse local não basta apenas retirá-los eles precisam mudar esse sentimento então se no plano espiritual nós não temos o corpo físico nós temos essa lei de atração que já é também ali um elemento de segurança pra fazer com que esses indivíduos fiquem então presos pelo fato deles próprios se colocarem nessa prisão o soldado lembrou que também os povos se concentram pelas afinidades e assim é todas as sociedades todas as civilizações vão então se formando por essa lei de afinidade embora que sejam ali sentimentos e forças atrativas que nós ainda não compreendemos exatamente porque são elementos que fogem a nossa compreensão nessa visão material ilimitada que nós temos hoje então pra isso nós precisamos mudar esses nossos sentimentos e continua aqui pra nós questão 909 o homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços sim e às vezes com pouco esforço o que lhe falta é a vontade como são poucos os que se esforçam aí também pra nós aqui o grande desafio será que nós conseguimos vencer com facilidade esses impulsos que nós temos nos conduzindo pra determinadas determinados objetivos será que essa paixão dentro de nós é fácil de ser vencida e aí certamente que não porque nós temos essa dificuldade exatamente pela visão simplista e pelo apego que nós temos ainda aos interesses do mundo material e aos sentimentos inferiores e não é à toa que nós estamos aqui concentrados nesse mundo de provas e expiações passando por esse processo de renovação constante através das consequências das nossas ações a causa e o efeito então na verdade nós estamos aqui entre aspas presos a esse mundo vivendo nessas dificuldades todas de provas e expiações porque nós estamos escolhendo ficar aqui quando nós vemos então né chegamos até a falar sobre isso nessa semana no livro céu e inferno lá na segunda parte dos exemplos nas entrevistas Kardec então fez aquela separação das diversas categorias de espíritos beleza daquelas diversas categorias de espíritos quando nós temos então a primeira categoria dos espíritos felizes porque quando nós lemos aquelas entrevistas e nós vemos ali né o equilíbrio ok bom trabalho o equilíbrio a dignidade é o os sentimentos nobres que eles alimentam naquela fase a gente pensa assim né poxa vida esses espíritos são felizes porque eles são privilegiados e nós não só que na verdade eles conseguiram vencer essas más tendências através do trabalho íntimo através da renovação né porque a gente lembra né primeiro conhecimento depois autoconhecimento e depois reforma íntima buscaram o conhecimento não necessariamente na escola espírita até porque eram espíritos que daquela época o espiritismo nem havia ainda sido brotado mas que eles conseguiram se educar buscar esse conhecimento na escola do evangelho tirando sempre e naturalmente essa ideia da religião mas falando do evangelho e do conteúdo moral então se educaram na escola do evangelho fizeram esse autoconhecimento para identificar neles as imperfeições que deveriam ser trabalhadas as virtudes que deveriam ser potencializadas e aí então fizeram as escolhas essa terceira parte da reforma íntima essa questão 909 ela é implacável o que que dificulta a nossa reforma íntima exatamente as nossas más tendências essas paixões que nos prendem ainda essas paixões desequilibradas naturalmente que nos prendem ainda a essas condutas equivocadas então se a reforma íntima depende de nós vencermos as nossas más tendências essa pergunta de Kardec ela é bastante pertinente o homem poderia sempre vencer pelos próprios esforços a resposta sim e as vezes com pouco esforço o que ele falta é a vontade e aí então nós vemos nesses espíritos que chegaram nessa condição de espíritos felizes que migraram depois para mundos melhores que esses a gente se pergunta como é que eles conseguiram fazer isso simplesmente porque tiveram vontade de fazer olha só então que explicação simples mas ao mesmo tempo mostra a distância que separa aquele grupo do nosso grupo atual e Kardec coloca na aula 910 porque já que como nós vimos que os espíritos colocaram como são poucos os que se esforçam e aqueles que não conseguem ainda se esforçar ficarão então soltos a deriva a própria sorte Kardec então na questão 910 ele pergunta o homem pode encontrar nos espíritos uma ajuda eficaz para superar as paixões já que nós não conseguimos fazer esse trabalho por nós mesmos porque nós não tivemos ainda essa vontade ou pelo menos uma vontade uma vontade intensa para resolver tudo de uma vez só a gente vai resolvendo uma coisa aqui resolvendo uma coisa ali na próxima encarnação a gente levanta um pouquinho mais aquilo que falta exato até a paixão pela melhoria pela transformação ela é também esse sentimento motivador mas já que a gente não consegue fazer tudo sozinho a gente pode contar com quem? com os espíritos foi o que Kardec perguntou podemos contar com eles? a resposta se orar a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade os bons espíritos virão certamente em seu auxílio porque essa é a sua missão traz para nós a questão 459 aqui como referência Kardec apresentou e na 459 nós temos lá se os espíritos nos influenciam nas situações do nosso dia a dia e a resposta dos espíritos muito mais do que imaginais de sorte que são eles que vos conduzem então quer dizer se nós demonstrarmos essa vontade e até temos também um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo em que Kardec coloca como título ele diz assim deixa eu lembrar aqui agora olha ele me fugiu espera aí ajuda-te que o céu te ajudará então essa essa mensagem que Kardec coloca que é exatamente aquela aquela passagem do Evangelho em que Jesus diz assim se você bater na porta ela vai se abrir que é exatamente isso ajuda-te que o céu te ajudará o Tic Tac colocou essa é a função dada ao Espírito Consolador que é exatamente o aspecto consolador da doutrina é trabalhar de uma forma mais clara todas as necessidades do Espírito e a forma que ele pode encontrar para essa transformação então todos os sofrimentos podem ser explicados entendendo a causa entendendo os efeitos tudo isso para nós então é esse aspecto que a doutrina espírita apresenta para nós depois da 911 para a gente poder aqui seguir para o final deixa eu ver aqui função dada ao Espírito Consolador sim então através desse Espírito Consolador que aqui fica aquela discussão se o Consolador Prometido é uma legião de Espíritos ou é o próprio Jesus mas enfim o que importa é que esse Espírito Consolador trouxe para nós esse caminho trouxe para nós essas orientações na forma de superação das nossas paixões e também do trabalho de transformação não sei se é esse o raciocínio que você pegou aí Tico e Teco mas a ideia é exatamente essa a gente tem que ter esse manual de conduta esse manual de instruções para lidar com as situações da vida na questão 911 Kardec traz uma provocação ainda para os Espíritos que ele pergunta assim não existem paixões de tal maneira vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para superar primeiro ele pergunta o que pode ser feito para superar os Espíritos disseram falta vontade tá mas e se os Espíritos não tiverem uma vontade tão intensa assim eles podem contar com ajuda sim é só pedir ajuda para os Espíritos para Deus e para o bom gênio como ele chama aqui que é o nosso companheiro espiritual o nosso nosso orientador espiritual nosso anjo da guarda poeticamente falando que os Espíritos bons virão então tá certo então com vontade eu consigo se eu não tiver vontade eu posso ter ajuda e Kardec na 911 mas não existem paixões que são insuperáveis irresistíveis que a vontade seja impotente para superar a resposta há muitas pessoas que dizem eu quero mas a vontade está apenas nos seus lábios elas querem mas estão muito satisfeitas de que assim não seja quando o homem julga que não pode superar suas paixões é que seu Espírito nelas se comprasse por consequência de sua própria inferioridade aquele que procura reprimi-las compreende a sua natureza espiritual vencê-las é para ele um triunfo do Espírito sobre a matéria então aqui tem esse trecho dessa resposta que ele diz assim quando o homem julga que não pode superar as paixões é que o seu Espírito nelas se comprasse por consequência da própria inferioridade então quando ele fala que o Espírito se comprasse é aquela ideia da fraqueza moral que nós temos que é de alguma forma de imediato prazeroso pra nós mesmo que nós depois saibamos que virá uma consequência negativa assim começam todos os vícios assim começam todas as paixões desequilibradas nós buscamos aquilo que é prazeroso só que muitas vezes alguns vícios porque não é difícil a gente fazer uma relação sobre essas paixões irresistíveis da gente pensar por exemplo alguém que sofre do alcoolismo nesse caso o alcoolismo se tornou uma doença e se tornando uma doença ela precisa ser tratada eis aí então que o Espírito sozinho ele terá uma grande dificuldade pra poder superar então ele precisará de ajuda de todas as formas seja espiritual considerando todos aqueles elementos do homem integral que o Joano de Ângeles apresenta pra nós falando do homem do homem social do homem psicológico do homem biológico do homem espiritual e do homem espírita porque tem essas duas diferenças no final que é bem interessante porque o ser espiritual vai levar em consideração toda a sua história vai levar em consideração todos os seus valores os caminhos pelos quais ele percorreu de que forma que ele vivencia aquela situação e a parte espírita é a relação que ele tem com o mundo espiritual e aí nós falamos sobre as influências sobre os obsessores sobre a conexão que ele tem com os espíritos então nesses cinco cinco aspectos da personalidade humana nós vemos então que muitas vezes nós precisamos de ajudas multidisciplinares não apenas a espiritual mas precisamos também da psicológica porque nós não chegamos nesse ponto de termos tal tal autocontrole Tic Tac colocou está claro no evangelho que o espírito consolador não é o próprio Jesus nem o Deus Pai está claro no evangelho qual o evangelho Tic Tac se for o evangelho da Bíblia a gente não pode se basear a gente já conversou sobre isso porque muitas vezes são interpretações que são feitas e essas interpretações não são completas se nós pegarmos por exemplo que o consolador e você vai no evangelho segundo o espiritismo você encontra uma psicografia trazida por aquele que Kardec denomina como sendo o próprio Jesus ele diz que eu vim aqui trazer então são questões de interpretações e aí então vai entrar naquele choque de ideias que não vai chegar a conclusão nenhuma mas seja Jesus o próprio condutor desse ensinamento seja uma legião de espíritos o que importa é que o trabalho foi feito e o conteúdo está aqui para nós agora e para finalizarmos aqui a última questão cravada aqui já no nosso horário 912 qual o meio mais eficaz de se combater a predominância da natureza corpórea praticar a abnegação ou seja essa abnegação que é realmente ali talvez seja um dos o maior sacrifício que nós tenhamos que viver nesse processo de de reforma íntima de elevação espiritual é abrirmos mão daquilo que nós conscientemente sabemos que é prazeroso mas que também sabemos que é para nós prejudicial e essa abnegação nós encontramos esse tipo de prática nos espíritos virtuosos que viveram aqui no nosso mundo e a história está repleta desses espíritos a gente não precisa ir muito longe para não precisarmos pegar Jesus como referência que seria ali uma covardia de pegarmos um espírito puro e falar sobre a abnegação de um espírito puro ele já é completamente abnegado então nós podemos falar como Francisco de Assis que viveu experiências ali difíceis na riqueza na vaidade na guerra e abriu mão de tudo isso para viver a espiritualidade para viver a sua espiritualidade e se tornou para nós uma das maiores referências de transformação moral nós temos aqueles contemporâneos que tiveram também as suas dificuldades mas também tiveram apresentaram grandes conquistas no caso de usarmos sempre aquelas mesmas referências Mahatma Gandhi Madre Teresa de Calcutá Chico Xavier e outros nomes espalhados pelo mundo afora envolvidos ou não em religiões embora a gente lembre sempre que aqueles que apresentam essa grande virtude são espíritos que geralmente estão ali muito mais ligados às filosofias espiritualistas porque a escola do espírito é aquela que mais se destaca na transformação moral mas muitos espíritos frustrados com as escolas com quem ele teve contato com quem tiveram contato acabam optando em viver ali uma vida digamos independente mas cultuando e cultivando também esses mesmos valores então a abnegação é sem dúvida nenhuma pra nós a maior e mais difícil desafio pra fecharmos aqui vamos ler aqui então no nosso dicionário o significado de abnegação pra não termos dúvidas a respeito do seu significado então diz aqui pra nós vamos lá de novo para os significados .com.br diz assim pra nós sem sempre é importante pra nós que os espíritos reforçam constantemente eles dizem né que pra que a gente possa entender alguma coisa nós temos que nos entender com relação às palavras e não teremos aqui nenhuma pretensão de termos conhecimento e o dicionário serve pra isso então vamos lá o que é abnegação abnegação é uma palavra que descreve uma ação ou uma atitude de renunciar ou recusar algo ou alguém quando uma pessoa demonstra abnegação ela desiste de algum comportamento ou alguma coisa assim a abnegação remete para uma forma de sacrifício como o ato de ignorar os seus próprios interesses exemplo a minha mãe é o maior exemplo de abnegação porque sacrificou a sua carreira para criar os seus filhos na maior parte dos casos a abnegação tem um sentido positivo no entanto a abnegação também pode revelar desinteresse ou indiferença por parte de uma pessoa a abnegação ascética nós já estudamos sobre os ascetas vocês se lembram os ascetas são aqueles indivíduos que usam a mortificação usam aquele abrimão de uma vida com atenção a sociedade ao seu próprio desenvolvimento em nome por exemplo de uma espiritualização aí nós encontramos os faquires muitas vezes a grande referência que a gente tem é na Índia aqueles homens que ficam naquela posição de lótus de flor de lótus ou fazendo ali aqueles sacrifícios de não se alimentarem aquelas coisas meio malucas que a gente vê isso é o asceta então essa abneição ascética está intimamente relacionada com o ascetismo uma atitude de negação renúncia ou abstenção dos prazeres e de coisas materiais com o objetivo de alcançar a perfeição moral e espiritual aqui é interessante porque nos leva a um outro entendimento que nós tivemos lá na lei de adoração nessa lei de adoração nós temos lá o a orientação dos espíritos que muitas vezes aquele indivíduo que em nome dessa fé em nome desse amor ele acaba tendo práticas que são desequilibradas basta a gente lembrar aqui só voltando um pouquinho aqui pra gente pegar vamos complementar aqui o nosso estudo pra deixar ele bem bem claro e bem profundo lei de adoração nós temos aqui a parte de vida contemplativa essa vida contemplativa por exemplo que é aquela vida de adoração que o indivíduo vive fechado dentro de um ambiente ou mesmo vivendo ali uma vida uma vida tendo uma vida social ele acaba optando em viver a sua religiosidade exclusivamente em seu benefício então ele coloca aqui na questão 657 da vida contemplativa Kardec pergunta os homens que se entregam a vida contemplativa não fazendo nenhum mal e só pensando em Deus tem algum mérito aos seus olhos a resposta não pois se não fazem o mal também não fazem o bem e são inúteis aliás não fazer o bem já é o mal Deus quer que se pense nele mas não que se pense apenas nele pois deu ao homem deveres a serem cumpridos na terra olha só então o conflito com os acetas por exemplo soldado mosteiros conventos mas mesmo pessoas que não são religiosas não são não vivem em função das religiões como sendo adeptos dessas instituições mas ele tem uma vida normal mas ele foca a vida dele em nome em cima daquela ideia que acaba entrando depois no campo das paixões é aquilo que a gente fala do ascetismo do beatismo aquelas pessoas beatas que só vivem em função disso e aqui então a gente entra nessa vida contemplativa a sua vida é viver alimentando a sua fé e por isso é colocado pra nós aqui que nós temos deveres a serem cumpridos na terra e não é a toa que a nossa reencarnação e nós estamos estudando isso agora lá no livro causa e efeito né ação e reação causa e efeito não ação e reação tem uma programação reencarnatória profunda intensa muito bem elaborada pra virmos pra cá exatamente pra fazer esse trabalho laboral que é o trabalho que é o aperfeiçoamento que é ali o resgate dos dos débitos anteriores aí o indivíduo vem pra cá toda aquela complexidade pra que a mãe dele engravide pra que ele então que os pais engravidem né mas que a mãe então gere seu filho que cuide naquele início da vida pro indivíduo depois passar e ficar contemplando a vida e o ascetismo é uma coisa em que fisicamente o indivíduo se degrada porque a ideia dele é eu vou abrir mão de tudo que é prazeroso então eu vou deixar de me alimentar bem eu vou deixar de fazer exercício eu vou deixar de tomar banho por exemplo porque o banho pra mim aquela sensação de limpeza pra mim é prazerosa eu vou deixar de me vestir bem porque essa coisa de vestir bem é coisa do mundo material e eu vivo do espírito aí o indivíduo vai se degradando fisicamente com essa ideia exato e tem isso também tic teco chega aqui assim não, mas eu não pedi pra nascer e isso mostra ainda a limitação que nós temos a respeito das leis que reagem nossa vida e da própria natureza espiritual e depois aqui ainda voltamos aqui ainda na lei de adoração que trata da parte dos sacrifícios olha só aqui então olha só como a gente vai criando essa teia essa teia de raciocínios aqui que uma coisa vai ligando a outra então ele coloca por exemplo aqui deixa eu ver aqui sobre a parte de mortificação quer ver fala sobre sacrifícios humanos guerras santas oferendas e tal deixa eu ver aqui não, não é nessa parte aqui dos sacrifícios vida contemplativa adoração exterior é, não vou achar que agora porque a gente vai acabar perdendo aqui o nosso tempo com essa procura mas enfim deu pra vocês entenderem aqui a ideia né quando se fala então sobre essa questão da abnegação voltando aqui então só pra complementar a abnegação ascética está intimamente relacionada ao ascetismo uma atitude de negação renúncia ou abstenção dos prazeres e de coisas materiais com o objetivo de alcançar a perfeição moral e espiritual no contexto da literatura abnegação é uma das cinco facções que existem no livro divergente de autoria da norte-americana Verônica Roth né aqui então essa coisa da abnegação a gente já estudou ela virou um filme né que fala sobre né divergentes insurgentes convergentes e tal mas enfim né então aqui abnegação e religião tem aqui uma outra característica vamos lá no âmbito da religião a abnegação é um tópico importante sendo uma atitude aconselhada para aqueles que seguem uma doutrina religiosa no cristianismo por exemplo Jesus aconselha em Lucas capítulo 9 versículo 23 as pessoas que querem segui-los a negarem a si mesmo e carregar a sua cruz no espiritismo olha que bacana que também tem essa citação da doutrina Allan Kardec também falou sobre a importância da abnegação depois aqui abnegação e altruísmo abnegação e altruísmo são sinônimos porque remetem para uma atitude de generosidade em relação a algo ou alguém então aqui mais uma vez sempre deixem a mão significados.com.br que trazem textos muito bem escritos muito bem completos mais assim mais interpretados do que um mero dicionário né então vale a pena aqui deixar isso sempre a mão mas enfim então meus amigos encerrando por aqui o nosso encontro de hoje fechamos aqui na questão número 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 912 próximo próximo item que nós vamos estudar é a questão é o item número 3 do egoísmo Tic Tac colocou de certa forma esse isolamento é uma tentativa de fuga das provas sim Tic Tac concordo ainda vou mais além muitas vezes nós temos uma negação tão profunda que quando nós estudamos no livro dos espíritos falando sobre aborto espontâneo nós temos que espíritos que negam essa programação ainda durante a gestação e aí ocorre um aborto espontâneo porque a vontade que ele tem é tão intensa de desistir que acaba chegando então nós temos ali fuga das provas desde um aborto espontâneo provocado pelo próprio espírito esse isolamento o suicídio temos ali vários e vários comportamentos na nossa sociedade que mostram essa fuga das provas então se nós estudantes da doutrina temos esse entendimento que fala sobre a responsabilidade da reencarnação com suas provas com suas expiações com seus compromissos e responsabilidades nós conseguimos então atuar de um modo mais equilibrado agora o indivíduo que reencarna sem ter essa consciência ele pode seguir para o caminho que ele achar mais interessante muitas vezes numa direção contrária daquilo que ele precisa seguir o soldado colocou um belo dia sol, seu azul nuvens brancas e o amor que para no ar e entra o exagero o excesso tanto para a paixão quanto para a abnegação pois é somos nós que criamos as próprias situações e as nossas próprias dores né então